Com o tema gestão municipal, atualidades e perspectivas, o Tribunal de Contas dos Municípios começou o 12º Encontro Regional deste ano. A cidade que sediou foi Itaberaí, que compõe a segunda região com 52 municípios. A abertura contou com a participação do presidente Joaquim de Castro, do presidente do TC Edson Ferrari, do diretor da segunda região, conselheiro Sérgio Cardoso, do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, da prefeita de Itaberaí, Rita de Cássia, do presidente da FGM, Haroldo Naves, da AGM, Carlão da Fox, do presidente da Câmara Municipal de Itaberaí, João Pereira Filho, do promotor de justiça da comarca de Itaberaí, Marcelo Faria da Costa Lima, do ex-deputado estadual e suplente de deputado federal, Jean Carlo, e lideranças da segunda região. O presidente Edson Ferrari fez a apresentação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que está mobilizando os tribunais e a sociedade. A iniciativa de fazer aqui em Itaberaí, nesse encontro do TCM, é de muita importância, vital importância para a mobilização dos prefeitos, dos gestores municipais, no sentido de que possamos fazer um trabalho de conscientização da sociedade, no sentido de restabelecer a credibilidade das ações e políticas públicas de governo para a primeira infância em Goiás e no Brasil. Outros temas que foram abordados são cidade e empreendedora, os principais marcos da nova lei de licitações, lei geral de proteção de dados, novo marco do saneamento básico, regime de precatórios, revisão geral anual dos servidores e agentes políticos. Nós realmente vamos fazer esses encontros técnicos, estaremos participando e sempre atualizando para que as nossas prestações de contas sejam rigorosas, de acordo com as exigências do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas dos Municípios vai realizar o seu encontro regional e a importância é tamanha, porque aqui nós estamos recebendo todas as cidades, os gestores, vereadores, controles internos, enfim, toda a gama daqueles que participam das políticas públicas nos municípios. E aqui hoje nós vamos, nesse encontro, encontro do Tribunal com os prefeitos, vai trazer subsídio para que possam realizar as políticas públicas com o auxílio do Tribunal, para que elas possam chegar na ponta com qualidade e também sem nenhum erro formal. O Tribunal é um parceiro dos municípios, o Ministério Público de Contas também é um parceiro dos municípios e eu acredito que esse retorno e agora com os encontros regionais novamente, que nós estamos abrindo hoje aqui em Itaberaí, permitirá com que a gente continue perto dos gestores para que possamos guiá-los para evitar o problema. Eu sempre digo que o nosso papel, seja no Ministério Público de Contas, seja o próprio Tribunal de Contas, é dar as mãos ao bom gestor, ao gestor bem intencionado, para que ele possa acertar. Hoje, o primeiro encontro do Tribunal é uma satisfação muito grande para nós, muito importante. Nós temos aqui o contato pessoal, pessoal com os gestores, para nós podermos conversar e debater e falar de gestão pública. O presidente Joaquim de Castro destacou a importância dos encontros regionais na aproximação com as lideranças e a sociedade. O Tribunal de Contas, nesse momento agora, é justamente tentar levar aos senhores prefeitos, aos gestores de um modo geral, aquilo que pode ser feito no pós-pandemia. A vida, embora está voltando ao normal, mas é uma nova realidade, onde os prefeitos têm que ter a consciência de que, a partir deste momento agora, as políticas públicas que serão implementadas nos municípios, além daquilo que ele quer fazer, mas tem que ter bons resultados para a sociedade. O evento segue depois para São João do Aliança e Lusiana, a terceira região, Poragatu, quarta região, Acreúna, quinta região e Goiatuba, sexta região. O encerramento será em Goiânia, primeira região, no mês de agosto. O 12º Encontro Regional tem como parceiros o Governo de Goiás, Prefeituras e Câmaras Municipais, SEBRAE de Goiás, TCE de Goiás, com o apoio da Abracom, CNPTC, FGM, AGM, UVB de Goiás. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.